Música Boa noite amigos que nos acompanham pelo Facebook, pelo Youtube e também pela rádio do Centro Espírita Amor e Caridade de Pauru. Meu nome é Maria Cristina Nardi e tendo encerrado na semana passada o programa Calma a Alma, que estava estudando o livro Principiante Espírita, hoje eu vou começar com vocês uma nova fase, vamos estudar o Evangelho através da análise, reflexões que vamos fazer sobre os textos que os grandes autores espíritas deixaram para nós. Hoje nós vamos começar com um texto do Espírito Emmanuel, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ok? Mas antes de começarmos, vamos fazer uma prece para iniciarmos esse estudo. Querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, nós colocamos os nossos estudos ao serviço das Boa Nova do Evangelho de Cristo e pedimos que esses estudos sejam uma fonte de luz para a nossa compreensão das verdades eternas que o Senhor trouxe para nós há tanto tempo. Agradecemos por esta oportunidade e pedimos a sua bênção a todos os que nos assistem, extensivo este a suas famílias, seus amigos e se usamos pedir também Jesus que o Senhor abençoe toda a humanidade sofredora, aliviando a dor, aliviando a dor, curando as feridas, como o Senhor fazia dois mil anos atrás, trazendo para nós essa grande paz, esse grande amor que o Senhor tem em seu coração. Muito obrigada, que assim seja. Então, amigos, o texto de hoje, eu peguei do livro, de um livro que a FEB organizou, que é o Evangelho por Emmanuel. Então, eles dividiram, eles pegaram todos os textos que o Emmanuel fez e dividiram, sistematizaram por evangelista. Então, este livro que eu peguei é do Evangelho de Mateus, certo? Então, cada texto do Emmanuel que menciona um versículo do Evangelho de Mateus foi compilado neste livro. Foram juntados aí os arquivos de livros, de periódicos, de revistas. Todas as publicações onde Emmanuel publicou, Francisco Xavier permitiu a publicação deste texto. Então, foi compilado neste livro aqui. Então, eu retirei daqui, mas é um texto que vocês também podem encontrar no livro Vinha de Luz, capítulo 174. O título é Plataforma do Mestre, ok? Então, vamos começar. Então, aqui o versículo bíblico que Emmanuel nos traz. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Plataforma do Mestre. Em verdade, há dois mil anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas, à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando o qual se for a patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele, do mundo redimido, ainda não sabemos, porque, ao soldado humílimo, são defesos os planos do general. A Boa Nova, todavia, é muito clara. Quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres, ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia dos nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho, que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamos-nos, até hoje, em simples fase de começo de apostolado evangélico, Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Então, aqui Emmanuel nos traz, aqui é a plataforma do Mestre, e nós vamos começar observando esse versículo que ele trouxe aqui de Mateus, capítulo 1, versículo 21, que no seu texto completo está assim, Ela dará à luz um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Então, temos aqui o anúncio do nascimento de Jesus, que onde já foi identificado o nome que ele teria, que Jesus é uma palavra hebraica que significa salvador. Então, Jesus é salvador até no seu nome. Então, nós temos aqui também, nessa palavra pecado, salvará o povo dos seus pecados, que a palavra pecado, naquela época em que foi expressa, ela não tinha um significado correspondente ao que nós temos hoje, atualmente. Então, o pecador era quem desobedecia a vontade de Deus, não apenas quanto a preceitos morais, mas também a regras formais e culturais, formuladas por Moisés e registrada nos livros, hoje chamados de Antigo Testamento. A descrença, ateísmo ou agnosticismo, era igualmente considerada pecado. Então, hoje, nós temos uma concepção bem diferente de pecado. Muito embora, um dos significados aqui, pelo menos para mim, na minha concepção, pecado, quando eu leio pecado na Bíblia, eu penso naquela possibilidade de você estar deixando as leis de Deus de lado e fazendo de um outro modo ao seu livre-arbítrio, sem contar que aquilo vai trazer comprometimentos para você. Então, aquilo é um desregramento que vai trazer consequências à luz do Espiritismo. Podemos falar que o pecado seria estas transgressões que nos levarão a suportar as consequências dos nossos atos. Então, vamos falar aqui do primeiro parágrafo. Em verdade, há dois mil anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Então, quando Jesus começou o seu trabalho de divulgação da Boa Nova, inclusive os apóstolos e João Batista, que foi o anunciador da Boa Nova, da vinda do Messias, aquele que clamava no deserto, Então, eles acreditavam que Jesus viria libertar o povo judeu da opressão dos romanos naquela época. Porque no ano 63 a.C., os romanos invadiram a Palestina e dominaram o povo judeu. Então, eles conferiam uma certa liberdade aos hebreus, aos judeus, porque eles permitiam que eles mantivessem a sua cultura, a sua religião, mas eles tinham que ser submissos e obedientes às regras do Império Romano. Eles tinham que pagar impostos, tinham que dar uma parte do que eles produziam para o Império Romano. E aí, o poder político da época dos judeus, que era o clero, bem entendidos, os membros do templo, aqueles que eram os... não eram os governantes, mas eles tinham um poder político e tinham um poder religioso sobre o povo. tinha um governante que era escolhido por Roma entre os judeus para que se fizesse esse intercâmbio entre o templo e o governante e daí com Roma para tentar manter o território pacificado. E eles colocavam ali também os soldados romanos que iam vigiando, que vigiavam esse povo e também as pessoas que participavam ali do templo e o próprio governante, que na época que Cristo nasceu era Herodes, o Grande, aquele que mandou procurar os meninos abaixo de dois anos e sacrificá-los. Quando os magos, chamados reis magos, passaram, conversaram com ele, anunciaram que tinham previsto o nascimento do Messias, então ele não aceitava. isso, porque ele mesmo pensava que o Messias seria esse comandante revolucionário que o derrubaria do poder, que derrubaria tanto o domínio romano como também esse domínio que Herodes exercia. foi esse o motivo que o levou a mandar matar milhares de crianças que nasceram naquele império naquela época. É uma maldade tão grande que a gente nem consegue compreender, mas as razões foram essas mesmas. Então tinha uma antiga profecia do profeta Isaías de que Deus enviaria um novo rei para substituir Davi para libertar a Palestina do domínio estrangeiro. Então aqui no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 10, no item 18, tem um trechinho aqui que eu gostaria de ler para vocês. Dizem que Deus enviou o Cristo, seu Filho, para salvar os homens, provando assim o seu amor pelas criaturas. Não há dúvida de que Jesus é o Messias divino enviado aos homens para ensinar-lhes a verdade e mostrar-lhes o caminho da salvação. Ou seja, o Jesus não veio com aquela finalidade de guerrear, de ser um comandante militar, nada disso. Ele veio para nos trazer as verdades encerradas nas leis divinas que nós deveríamos seguir para conquistarmos o reino de Deus, que como ele próprio disse, está dentro de nós mesmos. Aí aqui também tem uma questão, a questão 625 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos Espíritos, qual o exemplar mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? E os Espíritos responderam simplesmente, verde, Jesus. E daí Kardec faz um comentário sobre isso. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus o oferece a nós como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, pois Jesus estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que surgiu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus desviaram-no por falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos tomaram como leis divinas simples leis humanas criadas para servir as paixões e dominar os homens. Então, esse ser tão perfeito que já estava num nível espiritual muito superior ao dos Espíritos puros, porque ele já era um Cristo que governava a Terra de acordo com o livro Caminho da Luz, também do Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel nos conta que Jesus, antes da formação do nosso planeta, já estava aqui coordenando as atividades para a criação do nosso mundo e depois que tudo foi formado, foi organizando, foi observando as espécies que iam sendo introduzidas aqui no planeta e também pelo nascimento dos homens. E desde então, ele tem nos orientado espiritualmente. Ele tem sido aquele que cuida de nós e resolveu encarnar depois de uma situação em que ele não tinha necessidade alguma de encarnar, mas ele teve tanta misericórdia da nossa humanidade, da nossa fraqueza, da nossa falta de sensibilidade com o próximo, que ele resolveu vir pessoalmente para nos ensinar. Então, é lógico que ele falou contra alguns princípios que existiam naquela época. O próprio fato dele curar as pessoas era considerado uma afronta para aqueles que recebiam dinheiro no templo para orar pela cura. E quando a pessoa não era curada, eles alegavam que a pessoa não tinha fé. Ou seja, existia um sistema de arrecadação de fundos para o templo que os sacerdotes exerciam e que Jesus começou a curar gratuitamente sem pedir nada, né? Bastava que a pessoa quisesse que aquilo acontecesse e às vezes que tivesse o merecimento, né? E Jesus, então, os curava. Então, eles, os sacerdotes, eles ficaram muito contra Jesus. Só por esse fator aí Jesus já afrontava, né? E Jesus também ele fazia as curas no sábado que era frontalmente contra os costumes daquela religião, né? Que considerava que o sábado era o dia do descanso, que ninguém podia trabalhar, ninguém podia fazer nada. Eles não podiam sequer enterrar os mortos. Então, vocês bem se lembram que Jesus morreu na cruz numa sexta-feira e que Nicodemus se apressou para pedir que Pilatos o autorizasse a fazer o enterro de Jesus no dia, no mesmo dia, porque no sábado eles não poderiam mexer com o corpo de um morto. Era proibido por essa tradição judaica. Então, de uma certa forma, Jesus, com a sua perfeição moral, ele veio mostrar que aquelas práticas dogmáticas, aquelas práticas que só pensavam que só pensavam na tradição e no dogmatismo daquelas tradições, que elas valiam menos do que fazer o bem. Então, nós tivemos, a partir de Cristo, a libertação daqueles conceitos. hoje, nós sabemos que não existe dia nem hora certo para a gente fazer o bem, que nós podemos fazer o bem a qualquer hora, a qualquer minuto, nós podemos ir lá e fazer. Não é proibido, mas naquela época, sim. Então, foram essas coisas que Jesus fez, que eles consideraram afrontados, mas não tinham uma intenção de tomar o poder de guerrear, de libertá-los dos romanos, não é? Porque Jesus era da paz. E ele falou em diversas, diversas vezes nos textos evangélicos nós podemos conferir que, por exemplo, para Pedro, quando Pedro cortou a orelha daquele soldado que foi prender Jesus antes da crucificação, que quem com a espada fere, com a espada será ferido, ou seja, ele era contra a violência, ele era contra as maneiras de obter vitórias violentas. Jesus era o príncipe da paz, ele trouxe para nós um conceito muito bonito de paz, de nós lutarmos pelos nossos ideais de maneira pacífica, independente da corrente filosófica ou religiosa que nós sigamos, esta paz foi a bandeira de Cristo. Ele, em nenhum momento, usou de violência, até mesmo aquela passagem em que ele derruba as barracas no templo, falando que eles eram vendilhões, foi um momento que ele teve, que ele manifestou a sua inconformação com aquele critério que valorizava mais a parte financeira, sem considerar que ali era um templo, que era para ser adorado, Deus era para ser adorado naquele lugar de em espírito e em verdade, como ele dizia, e não através do sacrifício de animais, pombas, passarinhos, ovelhas, bodes, todos esses animais, bovinos, eram sacrificados e eles faziam um comércio desmedido ali. Então, o que eu me lembre, foi a única passagem que Jesus pode ser considerado que ele tomou uma atitude mais drástica, mas nem por isso foi violenta, porque ele não machucou as pessoas, ele simplesmente, como governador do planeta, quis mostrar para aquelas pessoas que elas estavam equivocadas nas suas condições ali, no que elas estavam fazendo. Então, sim, Jesus ele era um guerreiro, mas era um guerreiro da paz, um homem que veio nos ensinar que é apenas pela paz que nós podemos obter a vitória sobre nós mesmos, porque é isso que ele veio trazer para nós, a vitória sobre as nossas próprias deficiências morais. é essa que é a trajetória que Jesus quer que nós sigamos lutar para que as nossas mazelas íntimas se transformem em qualidades cada vez mais. Bom, vamos aqui para o segundo parágrafo. ainda hoje vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo interpretando o qual se fora patrono de rebeliões individuais sedentos de guerra civil. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês desses homens que usaram o nome de Cristo para fomentar guerras civis, trouxe aqui a Inquisição que matava os judeus na fogueira com a desculpa de que eles aqui haviam matado Jesus, colocaram a culpa em todo um povo pelo ato de uma meia dúzia de pessoas ali que patrocinaram aquele ato tão grave que fizeram. Aí tem muitos exemplos, eu só trouxe alguns, pessoal, porque não daria tempo de falar de todos. Aí, no século VII, exércitos de Maomé do Islã partiram da Arábia para invadir o Oriente Médio, o Norte da África e a Espanha, uma luta entre o islamismo e o cristianismo, também houve essa luta. As cruzadas, quem não se lembra de ter estudado na escola, na história, as cruzadas para recuperar a Terra Santa, que foi em 1096, pelo Papa Urbano II, mas os espanhóis já vinham lutando contra os muçulmanos há mais de 400 anos. Então, em nome de Cristo, em nome do que eles consideravam bonito de se viver, que era o cristianismo, eles queriam matar lá os muçulmanos e conquistar a Terra Santa, Jerusalém. Depois, em 1215, houve o quarto concílio de Latrão, que proibiu os judeus de exercer funções públicas e os obrigou a usar um distintivo de identificação sobre as roupas. E aí, depois, no século XX, todos sabem que Hitler utilizou dessa ideia e trouxe para o regime nazista a obrigatoriedade dos judeus andarem com um distintivo para que eles pudessem facilmente serem identificados. E a força motriz do genocídio, o antissemitismo, ele se nutriu dos mitos religiosos arraigados durante séculos na Europa. E temos hoje os fundamentalistas de várias religiões, do Islã, até do cristianismo, tem tantas pessoas que são fundamentalistas, ou seja, que colocam aquelas ideias da religião de uma tal forma que eles chegam a matar pessoas, produzir um evento de grande impacto social, como foi aquele ataque ao World Trade Center nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001, todo mundo lembra daquelas cenas grotescas, é tudo em nome de religiões. Então, hoje, se nós formos pensar em termos individuais, também, será que nós não usamos às vezes as nossas crenças religiosas para atacar as pessoas? eu estava falando até agora de uma manifestação coletiva, que um grupo, certo que tem um líder, mas um grupo toma medidas incompatíveis com a doutrina cristã. Então, se nós pensarmos individualmente, quantas vezes, nós não isolamos pessoas, nós podemos até não matá-las hoje, mas nós as isolamos, nós não somos amigos delas, nós deixamos aquela pessoa passando por preconceitos, por privações, por conta de que elas pensam diferente de nós. Então, não é isso que Jesus gostaria que nós fizéssemos. E Emmanuel vem aqui nos lembrar, nos falar da necessidade de que nós não façamos rebeliões individuais, sedentos de guerras civis. Então, às vezes, isso pode existir entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre amigos, entre colegas de trabalho, atitudes que vão baseados em conceitos religiosos, cristãos, que vão deixar o outro afastado de si. não é isso que Cristo ensinava, tampouco é isso que ensina o espiritismo, que tem na lei de sociedade, uma das leis divinas, na qual, pela qual, através da qual, nós iremos encontrar substrato para as nossas melhorias íntimas, vivendo em sociedade, tendo esse conforto desse viver social com as outras pessoas, é que nós iremos alcançar a melhoria do nosso espírito, sem essa vida de relações, afastado, numa caverna, ou dentro de um quarto, hoje a gente não precisa mais para se afastar e ir para uma caverna, basta a gente trancar a porta do quarto e não conviver com ninguém, isso não é aceito pelo espiritismo e Jesus também demonstrou pelas ações dele que em alguns momentos ele ia orar sozinho, em silêncio, ter uma comunhão com o pai, mas a vida dele toda que foi retratada pelos discípulos, pelos apóstolos, foi uma vida de comunhão com aquela comunidade onde ele vivia, ele estava sempre com muita gente em torno dele, o espírito dele emanava uma vibração tão alta e de tamanha brandura, ameguice, amor, que as pessoas se sentiam atraídas por ele, é importante que a gente se lembre disso, de não sermos patronos de rebeliões individuais através dos nossos conceitos cristãos, do que nós aprendemos sair com Jesus e com o espiritismo. Um espírita, por exemplo, que fica brigando com um católico, com um protestante, com um muçulmano, porque os seus conceitos são diferentes, ele está indo na contramão do que foi ensinado por Jesus pelo espiritismo, porque cada um vai fazer as suas escolhas num momento certo, apropriado para o seu espírito. Nós não podemos nunca forçar uma pessoa a acreditar no que nós acreditamos. Isso é uma violência moral contra aquela pessoa. Agora o próximo parágrafo aqui, eu vou ler o terceiro e o quarto. entretanto, do evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido ainda não sabemos, porque ao soldado humílimo são defesos os planos do general. Então aqui nós precisamos nos lembrar que assim os espíritos evoluídos eles não têm conhecimento do que acontecerá no futuro o que Jesus fará com o nosso mundo redimido. Ou seja depois que nós passarmos pela fase de regeneração que está prevista para o nosso planeta e que primeiro tem que acontecer em termos individuais com a nossa melhora íntima para que isso se replique na sociedade enquanto o nosso planeta não estiver com a maioria das pessoas pensando no bem e fazendo bem nós não podemos considerar que o nosso planeta está regenerado e mesmo depois que ele estiver regenerado os espíritos superiores não têm notícias do que será feito com esse mundo não é nós acreditamos que ele seguirá evoluindo assim como os outros planetas que os espíritos nos falam que tem vida que desenvolvem aí os espíritos vão mudando de grau de aperfeiçoamento e eles vão mudando de local de trabalho de aprendizado às vezes eles mudam para um outro mundo então pode ser que futuramente depois que a terra for um planeta regenerado ele parta para uma fase de um planeta que acolhe espíritos mais evoluídos ainda que já tem o bem instalados em seu espírito completamente então é um mistério nós não devemos aí como espíritas querer desvendar esses mistérios porque nem os espíritos superiores possuem a chave desse segredo aí no quinto parágrafo Emmanuel fala a boa nova todavia é muito clara quanto a primeira plataforma do mestre dos mestres ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos então aqui a palavra plataforma ela significa um plano de ação uma declaração de princípios que se fundamenta em valores individuais então acho que Emmanuel foi muito feliz a utilizar essa palavra plataforma é uma plataforma de amor é uma plataforma de paz de perdão de desenvolvimento de todas as boas características as boas virtudes que nós podemos pensar em termos de evolução do ser humano não é então a boa nova significa exatamente isso ele não veio reformar hábitos políticos viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos ele não veio aqui para mudar o nosso mundo quem tem que mudar o nosso mundo somos nós então se nós quisermos como naquela época que eles queriam serem libertados do governo de Roma eles tinham que por eles mesmos através de meios pacíficos lutar para que isso acontecesse e nós nos dias de hoje temos também aí uma situação política complicada não é esquerda direita centrão e pessoas brigando se acusando mutuamente eu não sei se vocês gostam de política de acompanhar esses comentários mas eu acredito que as pessoas quando elas estão falando sobre política se elas são cristãs elas deviam lembrar disso elas deviam lembrar que aquela pessoa que é contrária àquele governo que ela apoia é um ser humano merecedor de todo seu amor porque ele também é filho de Deus que pensa diferente daquela pessoa mas tem o direito de pensar diferente então a democracia os valores que formam a nossa sociedade que levam a essa paz social vamos dizer assim esse equilíbrio essa harmonia social ela só é conseguida quando as pessoas se respeitam umas às outras quando elas deixam um pouquinho de lado esse rancor esse ódio para ficar apontando o dedo contra as figuras públicas e vamos orar por eles todos se eu sou da esquerda eu oro pela direita pelo centrão e vice-versa se eu sou da direita eu vou orar pelo centrão pela esquerda e assim se todos se respeitarem e forem pessoas que vivem as suas verdades de uma maneira equilibrada vai ser encontrado um meio termo nessa situação toda porque ninguém perdeu a cabeça ninguém ficou inimigo de ninguém por causa dessas disputas políticas e vão conseguir se conversar daqui a pouco tem eleições muda de governo de novo e nós não temos tempo a perder para ficarmos aí desperdiçando com essas disputas políticas o que nós queremos é que haja retidão que haja compromisso com a verdade que haja um comprometimento com os interesses do povo é para isso que nós elegemos um governante então seja ele quem for nós temos que vigiar para ver se ele está agindo desta maneira sejamos nós os que votamos neste governante ou não porque a partir do momento que ele está no poder ele nos representa e enquanto ele não sair de lá ele merece o seu respeito se ele cometeu algum ato que nós podemos criticar nós vamos aguardar que hajam provas e que sejam feitos todos os procedimentos legais para que haja um afastamento como foi vocês lembram bem no governo Collor governo Dilma que esses governantes foram afastados através do impeachment mas agora vamos sair da área da política e vamos falar um pouquinho da nossa vida pessoal como nós temos vivido a nossa vida pessoal nós temos para defender os nossos pensamentos maltratados as pessoas nós temos falado palavras que as humilham que as deixam para baixo deprimidas então nós temos que refletir sobre isso é como nós enfrentamos essa situação porque nós vamos ter que dar conta de todos os nossos atos e o amor tem que imperar o amor tanto no terreno público como no privado tem que ser o diferencial que nos afasta da animalidade então se nós já estamos na fase humana nós precisamos humanizar a humanidade e isso nós só podemos fazer através do amor eu tenho visto algumas vezes algumas notícias e eu percebo que em algumas áreas tem havido um grande avanço por exemplo nas pesquisas com relação às vacinas e por que que está avançando porque os cientistas de todos os países eles resolveram que o crédito não vai nem pra esse nem pra aquele nós vamos nos unir e vamos fazer essa vacina o mais rápido possível é isso que está possibilitando esses estudos que já alguns estão em terceira fase aí pra nós recebermos uma solução pro nosso problema de pandemia né então nós temos que pensar em termos de comunidade se nós estamos dispostos às vezes abrir mão de um pedacinho assim do nosso pensamento individual para que o pensamento global possa entrar em acordo né isso a gente pode fazer dentro da nossa família né com aquela briguinha que nós temos com o marido com a esposa com o filho né se cada um deixar um pouquinho de lado o seu entre em equilíbrio e os dois se entendem o importante é que se faça isso com muito amor aí aqui o próximo parágrafo Emmanuel fala assim anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial então o Emmanuel ele vem aqui nos nos alertar que essa salvação que Jesus anunciou ou que anunciaram que Jesus faria nada mais é do que a construção do reino de Deus na alma humana livrando-a desse orgulho desse egoísmo que tanto nos embrutece essa é a verdadeira transformação que Jesus queria fazer no planeta então nós temos aqui a questão 785 do livro dos espíritos desculpa esqueci de marcar que o Kardec pergunta aos espíritos qual é o maior obstáculo ao progresso e os espíritos respondem que é o orgulho e o egoísmo refiro-me ao progresso moral pois o progresso intelectual avança sempre a primeira vista o progresso intelectual parece inclusive dar a esses vícios um desdobramento de atividades desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas que por sua vez incitam o homem às pesquisas que esclarecem seu espírito é assim que tudo se interliga tanto no mundo moral como no mundo físico e que até mesmo do próprio mal pode surgir o bem mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo mudará à medida que o homem compreender melhor que muito além dos prazeres dos bens terrenos há uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura então aqui eles diferenciaram porque nós já estudamos esse tema em outros programas tem duas frentes de trabalho para o progresso o progresso moral e o progresso intelectual e para o progresso intelectual é muito fácil para o homem basta que ele tenha acesso aos bens de cultura que ele tenha educação formal que ele vai melhorando essa parte intelectual mas para progredir moralmente o homem precisa abrir mão do seu orgulho e do seu egoísmo das suas vaidades e tudo isso nós só conseguimos a custa de muitos sacrifícios pelo menos numa numa visão assim de sacrifício para aquele momento evolutivo que nós estamos porque ao invés de sacrifício é um alívio você está se libertando de uma carga que não deveria pertencer a você não é então quando você consegue ser uma pessoa humilde uma pessoa altruísta você está atingindo uma maneira de ser feliz de se preocupar com o seu próximo depois também aqui na questão 913 do livro dos espíritos também o Kardec pergunta aos espíritos dentre os vícios qual é o que pode ser considerado radical já o dissemos inúmeras vezes o egoísmo dele deriva todo o mal estudai os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo inutilmente tentareis combatê-los não conseguireis extirpá-los enquanto enquanto não tiveres atacado o mal pela raiz enquanto não tiveres destruído a causa portanto que todos os vossos esforços se dirijam para esse alvo pois ele é a verdadeira chaga da sociedade todo todo aquele que quiser aproximar-se da perfeição moral já nesta vida deve extirpar do seu coração qualquer sentimento de egoísmo que é incompatível com a justiça o amor e a caridade ele neutraliza todas as outras qualidades então quando nós nos deixamos mover pelo egoísmo pelos nossos interesses pessoais sem pensar no próximo aquilo ali é uma raiz como o Emmanuel fala aqui né é que é uma cadeia dos nossos próprios erros né nós estamos presos e é necessário que nós nos libertemos essa revolução nós temos que fazer com o nosso espírito nos libertarmos dessas rogemas que nos amarram a inferioridade para que assim nós possamos desfrutar do bem querer porque quando você faz o bem para as pessoas quando você é afável amoroso quando você pensa no seu próximo ou seja não é egoísta é altruísta você está criando bases novas para a sua vida você está se refazendo se reescrevendo é um direito que nós temos e também é um dever eu digo isso porque é um dever porque foi o que Cristo nos chamou a fazer né e toda 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 vez que nós obedecemos a Jesus nós estamos cumprindo primeiramente um dever e é um direito porque fazendo isso nós mesmos vamos ter benefícios né todos onde convir que uma pessoa que está galgando os degraus aí da espiritualidade e tentando deixar o egoísmo e o orgulho de lado ela vai se transformando e vai purificando os seus sentimentos os seus pensamentos começam a mudar suas emoções já são emoções mais calmas mais tranquilas ela já não fica mais tão ansiosa porque ela percebe que ela tem respaldo espiritual para aquele ato do bem que ela está fazendo né quando nós nos sentimos respaldados isso nos deixa muito tranquilos isso nos traz uma qualidade de vida muito boa então por que não melhorarmos tudo isso né vamos passar então para o próximo parágrafo achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo para que o homem limpo consiga purificar o mundo então exatamente isso nós para sermos agentes da mudança no mundo que nós vivemos cobrando isso de todo mundo né nós vivemos cobrando isso do governo nós vivemos cobrando isso das instituições políticas religiosas da justiça nós cobramos de todo mundo essa mudança mas e nós nós estamos fazendo a nossa parte porque essas grandes instituições elas não são formadas de indivíduos então quando essas instituições vão mudar quando os indivíduos que a compõem também tiverem mudado né e nós temos aí trajetórias nós podemos reencarnar para continuar o trabalho que nós começamos nós podemos também deixar para que outros continuem o trabalho que nós começamos não é então eu vi outro dia eu acho que foi naquele jornalzinho do momento espírita que é feito pela federação do Paraná é uma história assim da tamareira né que ela demora parece que 80 90 anos para começar a dar frutos então se você se preocupar se você vai colher o fruto que você está plantando você não vai plantar então plante plante coisas boas plante mudanças na sociedade porque se você não colher esse fruto agora outros colherão você mesmo poderá colher numa encarnação futura ou seja sempre vale a pena direcionar nossa vida para o bem sempre aí aqui o último não ainda quero falar libertando o homem das chagas de si mesmo né então aqui eu quero ler para vocês a questão 917 do livro dos espíritos que ela fala assim qual é o meio de se destruir o egoísmo de todas as imperfeições humanas a mais difícil de ser desenraizada é o egoísmo porque ele deriva da influência da matéria da qual o homem ainda é muito próximo de sua origem não pôde libertar-se tudo concorre para manter essa influência suas leis sua organização social sua educação o egoísmo irá enfraquecer com a predominância da vida moral sobre a vida material e sobretudo com a compreensão que o espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas então eu não vou ler tudo porque é cumprido depois vocês pegam a questão 917 e leiam em particular então é assim essas chagas de si mesmo que Emmanuel fala são exatamente essas que eu mencionei que ele próprio mencionou aqui o orgulho e o egoísmo nós podemos acrescentar aí tantas outras características que se nós extirparmos do nosso espírito nós seremos pessoas melhores né que nos levará a melhor compreensão do mundo espiritual da vida como ela realmente deve ser e o último parágrafo que o reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do salvador encontrará a vida nova então o que significa isso o reino individual já foi falado no começo do programa que Jesus dizia que reino de Deus reino dos céus qualquer dessas duas expressões se equivalem ela é íntima ela é criada dentro dentro de nós mesmos então nós podemos nos considerar como se nós fôssemos uma casa em construção né então nós vamos criando o nosso reino individual quando nós vamos retirando aquelas pedras os entulhos da construção vamos jogando pra fora e vamos colocando no seu lugar coisas boas no lugar do egoísmo vamos colocar o altruísmo no lugar do orgulho vamos colocar a humildade que é a primeira característica que Jesus colocou no sermão da montanha como necessário para a maturidade espiritual do homem se vocês forem observar forem estudar o sermão da montanha vocês vão ver que é a primeira característica que ele aponta como necessária pra nós então se nós aceitarmos esse serviço liberatório de Jesus esses ensinamentos porque o serviço liberatório de Jesus foi trazer essa boa nova pra nós se nós a aceitarmos nós estaremos libertos daqueles defeitos e poderemos encontrar uma vida nova onde nós podemos ser mais felizes e podemos ter um contato mais amoroso com o nosso próximo ok bom pessoal por hoje nós terminamos o lindo texto do Emmanuel espero que vocês tenham gostado do novo formato do programa reflexões que vamos fazer agora todas todas as quintas-feiras uma reflexão sobre um texto de um autor da semana que vem eu ainda não decidi talvez eu pegue mesmo o Emmanuel vou dar continuidade aqui a esse estudo e se vocês gostaram voltem a assistir na próxima quinta na próxima quarta também eu vou fazer o CEAC no Lar convido vocês e convido vocês também a acompanharem todos os programas da da rádio CEAC e que também transmite pelo Facebook pelo Youtube o centro está com uma produção muito boa de material de estudo para vocês ok tiverem alguma sugestão também de algum texto que vocês gostariam que fosse analisado no programa estamos de portas abertas tá então vamos fazer uma oração para encerrar o programa Pai de infinita bondade estamos encerrando mais um programa agradecendo pela oportunidade do estudo agradecendo por toda essa visão dinâmica que Emmanuel nos trouxe sobre o reino de Deus em nós sobre a nossa libertação dessas cadeias que nós sofremos plasmadas por nós mesmos e pedimos a força a sabedoria a vontade de caminharmos nesse caminho onde nós possamos exercer a boa nova em nossas vidas muito obrigada que assim seja graças a Deus boa noite a todos que Jesus os abençoe que a gente nos abençoe a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto